Jazim Fijamas e Faze Clan, vamos que vamos, Itachi! É isso aí, vamos começar então com o veto de Operadores, né? Eu realmente quero muito ver um veto diferente, Consulado ele dá uma margem pra isso, né? Mas o Tetherzão já vai sendo banido, o Tether que na minha opinião já não é tão crucial nos ataques ali do Consulado, né? Porque hoje em dia a gente já tem Kali, já tem o Zero, você, né, pela verticalidade do mapa você consegue fazer muita coisa também. Agora o Tethermiteão vai saindo, né? É uma escolha interessante ali por parte do time da Faze, porque justamente os outros Hard Breachers têm um campo menor de atuação, né? Tirando o fato, obviamente, do Mavecão que consegue abrir, né? Um tamanho bem parecido aí com o Tethermite. Exatamente, e na defesa a gente vai vendo aí o primeiro ban é a Valky, então Valky fora desse mapa Consulado e na sequência o Caidão também está banido em Tectão. Portanto, Tethermite, Valky e Caid fora. É interessante, né? Esse ban da Nip, né? O Tether e o Caid meio que eles se counteraram ali, né? Porque você tira o Tether justamente pra dificultar essa quebra, né? Ou desabilita... eu ia falar desabilitação... o desabilitamento... Tati, o que que tá acontecendo? O Jemmer tá... tira o Jemmer aí de baixo. Ele tá no meu pé, né? Exatamente. Mas como eu ia dizendo, né? O Tether, ele justamente, a ausência dele, né? É pra facilitar esse trabalho dos Jemmers, do Caid, né? Das Electroquals. E aí você já me tira, inclusive, o mesmo time que tira o Tether tirou o Caid. Então eu não entendi muito bem ali. O Milt vai ser... vai ficar bem forte, né? Nesse setup. Principalmente no Bom Sight Superior, né? O Milt também, o Mose. Então vamos ver qual que vai ser a proposta ali, né? Do time da Nip, que tá começando defendendo. Não trouxeram o Mose ali. É interessante. Exatamente. E olha aí essa equipe ninjas de pijamas! Olha aí o Ademiro já fazendo a sua festa! Grande Ademiro. Agora o Ademiro tem munição pra mais um resumo. Aliás, o resumo dessa semana tá de parabéns, bicho. O que eu dei de risada. Só faltou roubando o bolo, hein? Alô, Ademiro! Ah, eu achei sacanagem isso. Eu achei sacanagem não ter colocado... Pior que eu não vi essa cena, cara. Não vi. O furto do bolo cometido pelo senhor intactão, Vitor Jans, também conhecido como, né, Intac? É isso aí. É isso aí. Gostei do... Agora conhecido como... É, grande fera! É, vamos que vamos então! Júlio Mose, Saiko Pino e Kami Kasi! Vem aí com Eco Meluse, Maestro, Milt e Smoke. Do outro lado, Cybersouls, Astro, Cameraman e Bullet. Vem aí com Buck, Ace, Ash, Jacal e Nômade intacto. É interessante essa composição da Nip, né, que apresenta ali operadores mais focados na finalização do round, né? Do late round, que a gente chama, e geralmente a gente vê uma dinâmica do consulado bem diferente, né? Inclusive as trocações acontecendo muito rápido, as finalizações, né, partindo ali pra avanços ao invés de plant, né, do bombsite. Eu tô curioso pra saber como que vai ser aí essa dinâmica da defesa da Nip, né? Não tô acostumado a ver esse setup deles. Eles geralmente, eu falo até por experiência, né, quando eu jogava contra eles no consulado, era intel até enjoar. Óbvio que a Valk foi banida, né, eles tão trazendo o eco aí, mas eu senti falta, né, de um pulsezinho. Eles costumavam usar bastante e a Phase, por sua vez, tá trazendo uma composição bem agressiva, né? Isso aí, vamos ver então, partida do Cyber, agora já fazendo a descida ali na caracol, já faz a quebra pra pegar o pixel. É o trabalho da equipe da Phase, aí o Astrin já vai fazendo a movimentação, tá com a Ashe, já pega o desativador. E agora, começa então a trabalhar a equipe da Phase, vai colocar a carga pra fazer a explosão por ali. O primeiro bombsite é na parte inferior do mapa, e a gente vai vendo o trabalho do Cyber, tem a marcação. O time da Phase vai tentando ameaçar um pouco ali na parte superior, um minuto e meio ainda, tem muito tempo pra trabalhar o time da Phase. E o Pino tá de olho, ó, o Muzi também posicionado ali no servidor, trabalha agora puxando as câmeras. E a gente já viu ali a descida do câmera, tá a milhão ali pela escada vistos. E aí a gente já vê a primeira brecha ali da defesa do time da Nip, né, o Pino tem a grande oportunidade de fazer uma boa jogada individual, mas se ninguém ajudar ele, já é um jogador a menos. A gente viu os jogadores ali também, não vão participar da jogada, olha aí, Alê. É a abertura do bullet agora, já cai pra dentro, vamos ver agora, marcação, vai tentar pegar o jogador na passagem. O câmera já pega o primeiro e o bulletão já pega o segundo. 5x3, mais vem o Psycho na sequência e o Júlio, já deixam tudo igual. 3x3, entrada agora, não conseguiu ver o Júlio, vai dando a volta, já sabe da posição do jogador. O câmera vai abrindo, abre mais um pixel, tem a marcação do Júlio, a sequência agora com a eliminação do Astro. Olha o trabalho, o Júlio já caiu, tá incapacitado, o câmera confirma a eliminação. Duas pra ele, só que o Pino apaga o Sols com a SMG na mão. Marcação agora pro lado da cantina, 34 segundos. Vem o Pino agora, tá esperando a Intel, o Astro vai fazendo plant. Tem a marcação, o Pino já olha pra sala de segurança, tem a passagem do jogador. C4 lançada, será que pega? Não conecta com ninguém. Deu tempo dos dois jogadores da Faze escaparem ali da pressão dessa C4 do Pino. Tem a Intel agora na câmera, vamos ver. O Pino já dá a cara ali na cantina, tem o Defuse, já tem a Intel. Marcação pro lado do servidor, os jogadores estão ameaçando a posição dele. E agora o Astro vai marcar, o Pino vem agora dando a volta. Atenção, perigo total, vai fazer o take, o jogador deu a pala e o Astro pega essa eliminação. E o time da Faze marca 1, a Nip tem 0. Que leitura invejável do time da Faze, já começando com o seu primeiro round. Nem deu tempo de falar, mas justamente o Pino, na opção, na escolha da Faze, se eles fossem dar o engage na parte do piano, ele teria a oportunidade de fazer uma jogada individual, uma jogada assistida pelos jogadores que estão na parte de baixo. Mas a Faze resolve ignorar e o Pino não participa da jogada. Eles fazem ali aquele rush, inclusive o rush que o Mitty ficou famoso por fazer. O pessoal na ranca, eles chamam o rush do Mitty. E aí, né, acabaram sofrendo esse avanço ali por trás. E vale a pena ressaltar também o Echo, a gente não conseguiu ver, né? O Júlio, ele conseguiu até fazer uma eliminação junto do Psycho, mas a grande preocupação ali que eu tive no momento que eu vi esse avanço ali era do Echo justamente estar no drone, né? Nesse primeiro momento ali, pra pegar informação, de repente fazer uma dronagem como a gente viu o Lagones fazendo hoje. Então seria dois jogadores a menos na jogada. Foi uma leitura muito boa ali por parte do time da Faze. O Pino ainda tentou correr atrás, acabou errando a C4, né? Mas já começa com tudo aqui, o time da Faze Clan impondo o ritmo do jogo, Alê. É isso aí, intacto. Vamos que vamos então pro segundo round aqui nesse momento. Entre Nip e Faze, a Faze, líder do campeonato, já abre 1x0 pra cima da equipe da Nip intactão. Então, agora, depois desse rush do Mitty aí, a gente tem essa primeira vitória da Faze aqui no mapa consulado. E já mudou o Bombsite, aliás, desculpa, não mudou o Bombsite. Vamos tentar fazer a defesa ali do Bombe da garagem de novo. Não mudou o Bombsite, também não mudou a proposta da tática, provavelmente repetindo como a gente falou no primeiro jogo. Pode ter sido um erro de execução, não um erro tático, né? Então eles vão repetindo ali pra tentar trazer esse round, ver o que o time da Faze vai fazer agora. E olha o Julião realmente fazendo a primeira dronagem ali pra auxiliar os lurkers do time da Nip. É isso aí. Marcação do Souls agora, vai jogar o drone, já vai quebrar o vidro por ali, o Bullet já vai fazer a abertura agora, vai pegar a informação. É o trabalho da equipe da Faze Clan, ali tá de olho o Ramalho, só passando ali pelos PCs da Gaming House, da Faze, passando as informações. E o trabalho vai sendo feito agora, o time da Faze já consegue a primeira eliminação com o Astrin. Já rasga o primeiro pra cima do Muzi. E agora vai tomar dano, mas vai escapar vivo aí, hein? O Astrin tá vivo ainda. O Pino já abre o pixel por ali pra tentar buscar. O Astrin tá ligeiro. Olha a marcação. Astro! Ele é um monstro, ele tá jogando demais. Tá brilhando tudo o que pode nesse BR-6 e já garante mais uma eliminação. Duas pra ele, já pra bagunçar o sistema da Nip. Tentando puxar o Refrague ali, na verdade um possível trade ali, o Pino, né? Ele provavelmente sentiu aquele receio de ficar fora da jogada de novo ali e tentou ali tirar essa vantagem. O time da Faze acabou não conseguindo, né? Tava com o link um pouco errado ali. O Astro conseguiu ver o corpo dele primeiro, né? Antes que o Pino pudesse reagir de alguma forma. Em um minuto e meio, o time da Faze já tem total domínio. Fora a vantagem numérica, né? Que já é muito grande também. Levando em conta que o Júlio tá de eco. Então, dependendo ali da postura que ele for levar, pode ser aí 5 contra 2, né? O Júlio é um pouco fora de jogada ali pra tentar trabalhar os yokais. É isso. Vamos ver agora a dronagem ali do Astro. Já pega a informação do primeiro. Vai buscando, ó. O Astrin tá buscando as informações. O drone já passa, ele já tira ali o Psyko da posição. E o Astro ainda com menos... Deve ter uns 10 de vida aí o Astro. E tá vivaço fazendo impacto no jogo. O jogador da Faze. O bullet já vai dando essa bala ali na escada visto. 5x3 agora. Tempo é sempre da defesa. 50 segundos no relógio. Tem até o inteirinho aí do jogo. Minha massa! Que que é isso? O Astro estoura o Psyko. E já garante a terceira eliminação dele. E ele continua indo pra cima. O Júlio vai rotacionando agora. Vai tentar buscar. Vai tentar tirar o bullet do jogo. Ele tem a marcação. Não consegue encaixar a bala. O Júlio encaixa primeiro. 4x2. Astro na marcação de novo. Vai entrar ali na van branca. O Cyber vai fazer a marcação. O câmera garante mais uma. 4x1 agora. Olha o Júlio. Vai tentar buscar o jogador. E o câmera rasga o justador, o Astro. E a capitalização do time da Faze em cima dos drones está muito boa. É drone, bala. Drone, bala. Eu tô sentindo o Muse muito sozinho nesse trabalho de roaming. Inclusive, o consulado abre essa margem da defesa ser mais agressiva. E finalmente vai mudando um pouco a postura. O time da NIP vai escolhendo, inclusive, outro bombsite. Eu realmente tava achando um pouco equivocada a escolha de operadores. Principalmente no meta que a gente tá atualmente. Que é um meta muito mais agressivo, muito mais dinâmico. A NIP dando total espaço ali pra Faze conseguir fazer o domínio muito rápido. Só o Muse fazendo a contenção na parte de cima, nos primeiros andares ali. E o Pino logo na sequência, no andar do meio, ali na parte do piano. Sem refregue, sem treze também. Eles podem jogar de maneira mais conjunta ali. Que é o que tá dando certo pros demais times. Vale a pena ressaltar também o trabalho do Mozzi. Que é muito importante, né? Você tira ali o Tetya, né? Você pode trabalhar ali com o Milt. Você pode trabalhar com o Mozzi pra dificultar essa leitura, né? Na base dos drones que a Faze tá tendo. Mas vale a pena ressaltar também o trabalho do Astro, né? Fazendo três eliminações ali. Fazendo a primeira, né? No Muse, provavelmente no drone. Também na segunda ali ele foi abrindo aos poucos. Porque ouviu, né? O Pino fazendo os pixels ali com a sua A12. Cravou muito bem. E o Psycle, né? Não preciso nem falar o trabalho da dronagem mais uma vez ali. E no momento que ele foi espotado, né? Pelo cameraman com o seu Jacal. Ele já foi eliminado ali. Um ótimo trabalho então da Faze até o momento. É isso aí, Tactão. Portanto, 2x0 pra equipe da Faze. E, Tacti, a gente tá vendo a Faze com muita confiança. A abertura do câmera ali nessa última eliminação. Ele simplesmente abriu na confiança. Sabia a informação e foi rasgar. Sem dó. Como disse o Fantão, né? Entrou ali, é bala na cara. É bala na cara. E foi o que eu te falei, Alê. A grande preocupação de você trazer um eco. É que se o ataque ainda tem, inclusive, a vantagem numérica, não tem porquê eles disporem ali. Pelo menos dois jogadores pra avançarem no momento do plant. Porque ali você tira total o conforto do Yokai de ficar lá atrás, né? Jogando safe. Porque no momento que os jogadores estão avançando pra dentro do bombsite, fazendo esse rush, tem um jogador plantando, né? E a Faze conseguiu fazer isso muito bem. O cameraman, inclusive, né? Fazendo aquele avanço, acho que tirou o Yokai e ainda conseguiu trazer a última eliminação. Exato. E olha o Souls avançadaço. Já vai pegar o primeiro e o Cyber, na sequência, pega o segundo. 5x3 já tem plant rolando. C4 lançada. Não pegou. O câmera garante mais uma. Olha o time da Faze envolvendo a Nip nessa situação. E olha agora o Muzi, conseguindo essa bala. Na sequência, vai tentando buscar mais um. Tem jogador no rapel. O desativador já tá plantado, meu amigo. O time da Faze tá confiante demais. E o Muzi vai dando a bala, vai tentando buscar. Não consegue buscar o jogador. Tem bala do outro lado. Ele tira a cara, mas consegue buscar nessa eliminação. Na sequência, o Souls já rasga. Que que é isso, Faze? Clã 3x0 pra cima da Nip intacte. Que isso, vamos chegar em casa. Aliás, o feijão vai tá quente ainda ali. Que que é isso? A Faze tá trabalhando muito rápido ali. E tá atrapalhando demais. Tá dificultando, na verdade, a leitura do time da Nip, né? Que dessa vez tinha o Pulse. Eu não entendi como que o Souls tava tão rápido ali, já dentro do bombsite. Inclusive, sem nenhuma ciência ali por parte do time da Nip, né? Dois jogadores morrendo de costas. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o time da Nip, Alê. Porque eles tinham ali o Pulse. Era, né? Pra tá acontecendo ali aquela limpeza, né? Era pra tá acontecendo as informações, né? Eu não tinha visto se o Mose também já tinha pego pelo menos um drone, né? Pra auxiliar ali na informação. Mas como a gente vê, 1 minuto e 50 o Souls já tá dentro do bombsite. Nada é feito pra parar os jogadores ali da Faze, né? Realmente um round atípico, um round muito estranho. E vamos ver o que esse jogo ainda nos reserva aqui. Porque até o momento, 3x0 o Faze Clan sem muita dor de cabeça, né, Alê? Eles estão conseguindo fazer as entradas ali muito rapidamente, melhor dizendo. E sem muita contestação por parte do time da Nip, né? Exato, é isso aí. Então, Cyber Souls, Astro, Cameraman e Bullet mandando bem demais. Mas 3x0 abrindo aqui uma vantagem considerável nesse mapa consolado. Júlio Muzi, Psy, Cupino e Kamikaze não estão encontrando ainda esse caminho intacto. O que você faria agora se você estivesse na posição aí de coach da Nip? O que você faria nesse momento? É, eu falaria já pra eles começarem com uma proposta totalmente diferente, né? Porque como que você traz dois operadores de SMG no bombsite da cozinha, né? Que é um bombsite que você vai precisar trocar a longa distância. E você não... Olha o rush, depois eu falo. É, o rush vai ser feito aí pela equipe da FaZe, hein? Eles vão dar a cara agora. Já tem o rush na amarela, mas já teve o refregue na sequência com a eliminação do Psyco e do Bullet. Atenção, o Astro já pula por ali. Tem movimentação, o Banshee tocando. Agora sim, o Souza já tira. Tem outro Banshee ali na sequência. Ele já marca a rotação. A FaZe já tem o domínio da garagem. Olha só como veio o time da FaZe Clan. Os jogadores vão tentar rotacionar. O Astro já marca a primeira. Atenção, o jogador vai ter que dar a cara. A Selma vai abrindo. O que é isso? Vai abrir ao contrário. Exatamente, tudo feito pela equipe da FaZe de dentro do Bombe. O Bullet já pegou a primeira. A segunda, aliás, e o Muzzi agora pegou a primeira. O Júlio já pegou também. O Astro da cara e rasga a primeira. Atenção agora. Bala ali na escada amarela, mas o Kamikaze garante com a SMG. 2x1 agora. O Cyber tá solo nessa. Descendo da amarela. Sem informação, o Cyber pega. X1 pra decidir agora. Vamos ver, atenção. Vai tentando desativar. O jogador tem informação. Deu a cara. Rasgado pelo Kami. O Kamikaze acerta a SMG na boca do Cyber. E a Nip finalmente vence um round por aqui em Tactão. Apesar do rush maluco da FaZe, dessa vez os ninjas estavam espertos. É isso aí. Round clutch do Kamikaze. Mérito total dele ali. Um pouquinho de demérito do Cyber, na minha opinião. Mas eu acho que ele não tinha muita consciência de há quanto tempo o Kamikaze tava fazendo o defuser ali. Acho que ele não sabia quantos segundos ele ainda tinha pra avançar. Porque ele ainda tinha três flashbangs ali. Ele poderia ter rebatido ali em uma das paredes pra auxiliar essa finalização ali a favor do time da FaZe. Mas ainda assim o Kamikaze não tinha mais o que fazer. Ou ele arriscava essa bala, ou realmente já não ia ter mais como fazer. A gente viu ali nos nove segundos finais. A gente sabe que o plant fica ali até sete segundos disponível pra defesa conseguir defusá-lo com sucesso. A gente vai vendo nos melhores momentos ali o time da FaZe que deu uma embolada ali na hora de abrir a barricada. Eu senti também que isso acabou prejudicando eles um pouco. O Astro, pelo que eu entendi, ele tava tentando sair do bombsite. Eu não sei se procede isso, né? Mas se for realmente, acho que não havia necessidade, né? Porque os dois jogadores poderiam utilizar ali, né? Do trade, do refregue. Aquela jogada conjunta que a gente sempre preza aqui, né? Ali sempre fala que é muito importante. Mas mesmo assim, um ótimo round ali por parte do Kamikaze em específico que, na minha opinião, salvou o round, né? Mas como eu ia dizendo ali, respondendo a sua pergunta, né? Tava na hora da Nip mudar um pouco a sua postura mesmo, fazer uma postura mais agressiva. O Consulado é um mapa muito dinâmico, onde você pode explorar muito rotação baseada na informação do Pulse. Inclusive eles utilizaram o Pulse ali algumas vezes. Eu puxaria esse jogo muito mais pra bala, pra C4, pra jogadas pensadas assim. Essas microplays pra você já garantir a vantagem numérica. E aí sim, depois você recua e joga no erro da execução do ataque, né? É isso aí, intactão. E pra você que tá assistindo a gente agora, além de você tuitar com a hashtag BR6, não vacila não. Assim como o Psycho fez com o cameraman e pegou essa primeira eliminação, você tem que buscar esse descontaço que a Predator tá dando no monitor de 240 heads. Perfeito pra você jogar o seu R6. Usar o cupom PREDATORBR6, tudo junto na Acer Store, garanta o seu. É só mandar exclamação Acer no chat pra todos os detalhes, beleza? E vamo que vamo, porque o jogo não para. O time da Nip já garantiu a primeira eliminação pra cima do câmera intact, sem jacal. E é isso aí, era justamente o que eles precisavam fazer. Olha como vem o rapaz no strafe e bala sinistro. A gente vai vendo uma postura mais agressiva com parte da Nip agora. Eu acho que o caminho é esse, só tem que ponderar aí também, porque já tinha uma vantagem numérica, acho que você arriscar num 5v5 vale a pena, mas agora 5v4 já tá na vantagem, né? É isso aí, só que agora o Cyber foi com sede ao pote ali, encontrou o Guzzi no retrague ali da Clash e na sequência teve eliminação. Portanto, 4x3 agora, vantagem numérica pra equipe da Ninjas em pijamas. Dronagem agora do Astro, já vai tentando buscar informação, tem jogador ali na DM, ele já viu. O Pino tá na marcação, tem rapel. O Pino já sabe agora que o Astro pode dar a cara por ali, o Astro tira a cara, já desce ali pros vistos e vai ter a passagem do Bullet, ó. A câmera tá aberta, a câmera tá aberta, Boletão. É, mas ele não quis tirar pra não fazer barulho e não tem ninguém vendo. Exatamente, pode ser por isso mesmo, só que agora a informação também vai cantar pra cima dele, né, Tati? Provavelmente, né? Ele tá contando com a sorte que não é possível que ninguém esteja olhando essa câmera. Meu Deus, já tem gente morta ali por parte do time da NIP e essa informação já deve ter chegado, não é possível. Exatamente, e o Pino vai ser rasgado pelo Astro, 3x3 agora, o Astro tá sinistro nesse jogo, só que o time da NIP tá tentando buscar, vai tentando quebrar essa sequência. O Bullet na marcação, 55 segundos no relógio, o tempo é sempre da defesa, o tempo é da NIP nesse momento. O Astro já lança a carga explosiva na sequência, a marcação do Kamikaze na escada amarela e o Kami, a gente vai vendo ele sempre comunicando com a equipe, tentando passar a informação e o Bullet continua nessa marcação, ó. O Muzi tá esperando uma entrada ali pela janela, vamos ver agora. Agora o Astro vai tentar dar a cara, tem jogador marcando a passagem agora, o Muzi pega essa bala linda demais na cara do Astro, 3x2, continua a vantagem numérica agora pra equipe da NIP, assim como na maioria do round. O Souza entra no pré-fire, não consegue pegar, o Muzi pôs o bracinho ali na sequência e o Kamikaze completa ali num replace perfeito, 3x1, o Bullet vai correndo agora pelo mapa, tem 15 segundos no relógio, vai ter que fazer alguma coisa, o Bullet vai pra cima, já flecha a primeira, flecha a segunda, vai tentar buscar, deu a cara, contacionou, tá com o Defuse ali na frente dele, mas os jogadores já estão ligados na sequência, vai ver a eliminação? Não, acho que não, agora sim o Bullet pega a primeira, vai tentar pegar a segunda, mas veio finalmente a balinha do Muzi pra garantir esse round pra equipe da NIP. NIP agora jogando muito bem, dando a cara em conjunto ali, né, a gente viu 3 jogadores com o pixel aberto, Ale, quando... Exato, eu já tava esperando a eliminação ali em Takti, eu achei que ele não tinha nenhuma chance ali de passar vivo. Exatamente, né. Ele ainda conseguiu pegar uma, né. E a gente ainda viu a eliminação anterior a essa, né, eu só não lembro quem era agora que tava ali, eu acho que era o Souls, os 3 jogadores inclusive, né, do time da NIP ali, com a mira aberta, já prontos pra fazer o trade, a gente viu a NIP jogando de maneira mais agressiva agora, né, o Cycle trazendo a primeira eliminação, depois acaba dando um overextend, como a gente mencionou, né, aquele pixel ali, também foi uma balinha, né, do Cyber, tava só a testa do jogador ali aparecendo, né, mas ele conseguiu trazer a eliminação, depois o Kamikaze, né, em conjunto ali, nos melhores momentos a gente vai vendo o Kamikaze, né, em conjunto ali com o Muzi, fazem uma ótima eliminação. Essa aí o Cyber tentou dar uma de herói, né. Exatamente, não pode jogar sozinho, né, e cara, eu senti uma satisfação muito grande ali de ver a Phase adotando uma postura de hold, né, que a gente não vê muito isso no R6, a gente vê muito mais, né, nos esportes, nos FPS tradicionais, né, uma estratégia de hold, a gente viu ali o Bullet rodando na parte da escada, o Astro fazendo o rapel ali, né, o rapel do sofá tombado, do PZD, como você preferir, né, e o Souls ainda fazendo o rapel ali na parte do CEO, porque realmente o mapa consulado é um mapa muito aberto, né, você tem muitas janelas, muita possibilidade de tomar, de sofrer uma eliminação ali rotacionando e foi justamente isso que aconteceu, né, pra trazer a igualdade numérica de novo, eles holdaram, pegaram o jogador rotacionando, né, e aí depois deram continuidade no round, mas mesmo assim, a Nip conseguiu, né, frustrar ali esses avanços do time da Phase, que na minha opinião, nesse round ali, jogou muito sozinho, né, Alê? É isso aí, o Psycho já tá na movimentação, então, 3x2 Phase Clan, a gente vai pro último round desse primeiro ciclo aqui de ataque e defesa em que a Phase atacou e até o momento tá vencendo, vamos ver se eles conseguem segurar uma vantagem de 4x2 aqui nessa virada de lados no mapa consulado, que seria muito importante pra eles, né, Itactão? Com certeza, a Nip correndo atrás do prejuízo, né, lembrando que tava 3x0, então a Nip tá conseguindo voltar muito bem, lembrando que, né, na minha opinião, o consulado é um mapa, é, muito mais voltado pro ataque, né, e a Nip já trazendo dois rounds ali, pode sim, é, ter uma grande oportunidade de trazer a virada na hora que forem virar os lados, né, vamos ver como é que vai ser esse round aí e o que o time da Phase vai fazer agora com o Cyberzão, jogando de IQ, hein? É isso aí, IQ, então, pra expotar os gadgets adversários, o trabalho do Cyber aí, então, o Souls tá trazendo o Ace, o Astro com a Ashe, o Câmera com o Jacal e o Bullet com a Nômade, vamos que vamos, então, o Júlio tá na marcação ali do Pixel junto com o Kamikaze, trabalho do Astra aí, ó, o Júlio vai puxar o Yokai agora pra dar uma olhada, fazer a dronagem ativa aí, como a gente tava falando no, anteriormente com o Iki, né, Itactão? Ele tava comentando com a gente sobre isso, da importância de ser usado o Yokai justamente pra dronagem ativa e o Pino já rasga a cara do Astra ali, 5x4. É isso que a Nip tem que fazer justamente, tá conseguindo fazer muito bem, né, pegar essas primeiras eliminações e não só isso, frustrar o primeiro domínio e o primeiro avanço ali do ataque. É isso aí, vamos ver o avanço agora do Cyber, já vem subindo ali na escada vistos, tem o trabalho do Câmera, agora já ligando ali o dispositivo do Jacal, já identificou a Meluse e vai tentando pegar essa informação. Cycle marcando, limpa o lado direito ali no Pixel fechadinho, o Câmera vai movimentando também, 1 minuto e 8 no relógio, o trabalho do Cyber, marcação agora, vai esperando pra dar cara, o Cyber vem, abre devagarinho, na sequência ali ele vai passar e vai passar batido agora, vai precisar buscar um pouco mais de informação nessa sequência. Vamos ver o Pino aí, ó, marcando agora, o Muzi já garante a eliminação pra Senhora do Souls, 5x3, vantagem numérica pra equipe da Nip, o Bullet já pega a eliminação, mas o Muzi já garante a segunda dele, já rotaciona de volta, vai pelo corredor, o Câmera tá marcando, vai subir agora, já foi espontado ali pro Yokai, tomou o stun, o Muzi errou tudo, mas quase crava essa bala, na sequência ele já tira a cara junto ali com o Câmera e o bicho pegou ali, a trocação foi franca, mas ninguém acertou ninguém, e o Câmera vai buscando a informação, esse jogador ali na parte de baixo, tá esmocado agora, vamos ver se a Faze parte pro plant, 22 segundos, o Câmera vai passar pro plant agora, o Cyber vai dando a bala, tá tentando buscar, o Yokai para o plant de novo, ele antecipou o plant justamente por isso, mas na sequência veio o Pino, 4x1, o Cyber deu a cara, atenção, marcação, marcação, já saiu bem da posição, o Cyber rasga o primeiro, atenção o Cyber de novo na abertura, e o Muzi brilha demais nesse round intact, que bala do Muzi, olha como ele vem, vitória da Nipi. Olha aí, que bela recuperação, né, por parte do time da Nipi, 3x0, 3x3, então, né, três rounds em sequência ali pros dois times, a Nipi que, na minha opinião, começou a pática, mas agora se encontrou e foi ganhando confiança, né, Lê, acho que vem pra essa virada de lados, agora bem confiante, né, trazendo uma postura agressiva ali na sua defesa, o Pino rasgou, né, o Astro ali, conseguiu trazer a eliminação, depois o Muzi frustrou também, né, o domínio superior ali, que a Faze tava tentando fazer, né, fazer aquele domínio ali da mesa tombada, né, ou do Sinaneminha, como você preferir chamar, que é realmente a parte mais importante pra um plant na parte do saguão, né, mas acabou não acontecendo, jogaram muito bem ali, né, o time da Nipi, vamos ver agora a virada de lados, Lê. É isso aí, Faze começou estompando realmente, jogando muito forte, um pace violento aqui pra cima da equipe da Nipi, e a Nipi na sequência se aconchega um pouco mais no jogo, consegue ficar mais confortável, né, intacti, e tava difícil pra eles realmente, mas agora pra essa virada de lados é como você falou, a confiança parece que vai tocar um pouco mais esse lado da Nipi, né. Exatamente, interessante a Faze adotando uma postura até bem parecida, né, com a Nipi nesse primeiro round, né, com os operadores ali de trocação a curta distância, mas provavelmente, né, o Souls deve jogar em cima junto de Cyber e Cameraman, né, acho que pra mim é o que mais faz sentido ali nessa, nessa composição, ainda que, se eu não me engano, eles não trouxeram nenhuma informação ali, eu tô vendo aqui realmente, eles não trouxeram ali nenhuma câmera blindada, né, o máximo que eles vão ter de informação ali é dando a cara mesmo ou contando com os arames ali, né. É isso, vamos ver então, tem a Meluze, né, com o Banshee, que vai passar um pouco de informação também, tem o SDA do Jäger pra coletar justamente as utilitárias adversárias, mas vamos ver agora o que vai acontecer. 3x3, é tudo uma incógnita ainda, empate no placar, 3x3 Nipi e Faze, Faze líder do campeonato, a Nipi tentando se encontrar, tá com uma sequência negativa aí, tá um pouco difícil pra Nipi, mas eu tenho certeza com a qualidade dos jogadores, isso não vai durar muito tempo em Taquetão, o time deles é muito forte realmente, vice-campeão do Invitational, né. É isso aí, não é pouca coisa, né, o time da Nipi tá se encontrando ali, tá tendo ótimas partidas aqui, só que acaba se desencontrando principalmente quando o time adversário tem esse trabalho de leitura, olha a C4. Exatamente, olha a C4 sinistra do câmera, a gente viu na Intel ali, quando passou, o pino já começou, olha a C4, a C4, a C4 chegou e não teve a mínima chance o pino, essa C4 do câmera foi sensacional, alô Iktok. Alô Iktok, é isso que eu ia falar. Alô Iktok, o que que é isso, meu amigo, será que vai dar pra ensinar a galera da ranking de sair intacto? Essa é mais difícil porque tem um passinho, né, você viu, ele deu uns dois passinhos pra frente, tacou, né, um pouco mais rebuscada. Exatamente, mas na sequência o Muse já garante a eliminação pra cima do Cyber, 4x4 agora, tudo empatado agora, tanto no placar quanto no número de operadores, o Bullet tá marcando lá por fora, olha o pixelzinho criminoso, como diz o nosso querido Cap aí do boletão, ele vai dando a cara devagarzinho por ali, tem o AirJab já lançado pelo Julio, 4x4, 1 minuto e 12 no relógio. O Julio já vai fazendo a abertura, já faz a quebra por ali, o cameraman tá posicionado dentro do banheiro, C4 lançada e agora o Psycho já tá explotado ali, na verdade, na tela dele tá parecendo que ele tá na área do jammer do Mute, o que pode atrapalhar um pouco os planos dele ali com a sua ribana. Vamos ver a tensão agora pra abertura do câmera. Já faz a movimentação na sequência, a marcação agora, o Muse tá quietinho, o Julio tá marcando por fora e o câmera vai passar, o câmera vai passar, a bala não vai pegar e o Julio vai dar cara na sequência agora, já tá sendo cercado, câmera de novo, posicionando, contornando, volta pro banheiro e recarrega, 35 segundos, a Nip tem que fazer esse charge pra dentro do Monsight, não sei se eles vão conseguir, o Banshee já explotou, o Banshee já tocou e foi quebrado, atenção, vai dar cara o Julio lá por fora, na marcação, o câmera abre devagarinho, vai dar cara com o jogador, passou batido, o câmera vai pegar agora, mas vai ser incapacitado, ele conseguiu eliminar o Psyco, o que é muito importante agora, o Kamikaze tá com o plant, vai ter correria agora, vai ter loucura, é dedo no W, atenção, o Kamikaze deu a bala, ficou no escudo, não teve jeito, gás tóxico pra todo lado, o bonete garante mais uma, 4x2, não vai dar pra Nip entrar no Banshee pra plantar, o Astro pega, o Julio também, mas a vitória é da Fez, intacte faz o F. Olha, eu vou te falar, se o Astro acaba morrendo ali naquele reposicionamento, poderia dificultar um pouco, né, o round ali, pra Fez e Clã, ainda que o time da Nip tinha pouquíssimo tempo no relógio pra conseguir finalizar, e que trabalho de roaming da equipe da Fez, né, ali, a gente viu ali, eles gastando muito tempo da Nip, inclusive a primeira eliminação na C4, como a gente mencionou, né, já cortou logo de cara o Sledge, e não é qualquer Sledge, né, foi logo o Pino ali, né, tirado da equação muito cedo no round, menos duas granadas, né, disponíveis aí pra Nip, inclusive também dificulta no trabalho vertical ali, né, do time da Nip, e aquela Banshee que sobreviveu tempo demais no saguão, né, eu acho que... Olha essa C4, minha nossa, que tijolada na cabeça do Pino, Nip! Exatamente, né, e como eu ia dizendo, né, essa Banshee ficou muito tempo ali, o cameraman ainda, né, tirou pedra de leite, tava ensabuado, né, conseguiu driblar o jogador que tava ali fora, que eu acho, se não me engano, era o Júlio, né, driblou, conseguiu pegar mais uma eliminação ali no Psycle, mas, ainda que o time da Nip, né, tinha alguns jogadores pra ter essa finalização, o Astro tava bem atento ali, né, atrás do escudo, conseguiu inclusive se reposicionar, desceu ali pra perto do carro, né, e trouxe ainda mais algumas eliminações. É difícil a gente ver, inclusive, um trabalho do Smoke sendo feito ali ultimamente, né, porque a gente vai vendo tanto trabalho vertical sendo priorizado e, geralmente, o time não vai pro plant, né, o time avança, faz o último rush ali, né, geralmente, que é difícil você ver um Smoke fazendo trabalho ali com as belezinhas tóxicas, mas, dessa vez, a gente viu o Astro fazendo um ótimo trabalho, né, colpado com a Meluza ali, né, com a planta X, é, dificultando ainda mais essa entrada ali, um ótimo round de defesa do time da FaZe. É isso aí, intacto, eu não vou te perdoar não, irmão. Fala aí. Então, quer dizer que agora dá pra tirar pedra de leite? Dá, ué, dá pra tirar pedra de leite. Não é tirar leite de pedra não, né? Tirar pedra de leite, não, mas é verdade, é verdade. Eu ainda tentei fazer uma piada, né, é o carro do boi, é o carro do boi, é a pedra do leite. O Ademiru nos ama. É isso. É, quer dizer, ama muito você, né, intacto? Olha, mas tirar pedra de leite é mais difícil do que tirar leite de pedra, se você for ver. Nunca pensei por esse lado. Tá vendo? É, então, caramba, mano. É isso aí, agora o chat manda aquela lá, humor, muito engraçado, vamos que vamos. Tá na hora, então, do time da NiP tentar buscar a igualdade no placar. 4x3 pra equipe da FaZe. A FaZe tá quente no jogo, tá ligeira nas movimentações da NiP. E conseguiu quebrar essa sequência positiva dos ninjas, fazendo F aí nesse último round. Vamos ver agora se o time da NiP consegue finalmente quebrar um pouco essa hegemonia da FaZe. Vamos que vamos. Trabalho agora do Cyber já posicionado ali no banheiro. O cameraman vai dando a cara, tem a movimentação. O câmera deu a balinha por ali só pra garantir, né? E agora o trabalho da NiP, a gente vai vendo que é um trabalho um pouco diferente do começo do jogo, né, intacto? A gente tá vendo a NiP realmente trabalhar em postura de hold, como você falou da FaZe também, né? Exatamente, inclusive não é um hold tão interessante porque eles não têm muitos ângulos. A gente vai vendo que é um ataque focado ali pro presidente, mas tá demorando demais pra trazer informação, tá demorando pra fazer as aberturas. E isso é muito interessante pro time da FaZe, né, que tá ganhando bastante tempo, tem todos os recursos ainda. E agora a gente vai pro último minuto ali. Eu acho que vai ter uma explosão ali, né? Ah, vai. Muito beijo. Ah, vai. O Astro já tava com a C4 na mão. É agora. O Astro pega a CC4. Mas o Pino tava ligeiro demais. E tem freg na sequência. Olha aí. Atenção, é toma lá da cá agora o Astro com a 12 na mão. Vamos ver agora. O Pino vai de novo na freg. Vai pegar. Nossa. Tirou muito dano e o Astro consegue a eliminação. Impressionante. Ele crava na janela. E garante. O cameraman já tá com a coronavaca ali pra dar no Astro e conseguir reabilitar a vida dele. O Psyco garante a eliminação pra cima do Bullet. 4x4 agora. Entrada do Psyco. Limpa o lado esquerdo. Procura os jogadores. Agora na sequência vem o Cyber. Já quebra ali o alçapão e vai fazer a descida. Reposicionamento da equipe da Phase. Vai cair pra dentro. Atenção. Psyco busca. O Júlio garante. 4x3. Trabalho do Astro agora. Abrindo o Pixel. Pra fazer a rotação. E vai tentar buscar uma posição melhor. O cameraman tá ceguinho da Silva. O Sousa garante a eliminação perfeita agora na SMG. Um jogador passou. O Camikaze garante. Vai vir na linha da escada amarela. O Câmera bota o Plant no chão. Na sequência tem a bala. O Câmera volta. E consegue a eliminação junto com o Sousa. Que trabalho da Phase intacto. 5x3. Jogando na malandragem ali. A sobrevida que foi dada ali do Câmera pro Astro conseguir sobreviver à última granada. Foi, cara, acho que eu nunca vi uma jogada dessa num timing tão perfeito como esse acontecendo. Foi o suficiente ali pra ele conseguir sobreviver e logo depois trazer a chumbada ali, como diz o Cap, pra cima do pino. Foi o que eu te falei. Foi uma estratégia, entre aspas, de hold da Nip. Mas a Phase não tava dando a cara. A Nip tava bem mais focada ali pra parte da escada amarela e do Presidente. Ou seja, eles não tavam segurando muitos ângulos, né? A grande vantagem de você fazer um hold é você segurar muitos ângulos ao mesmo tempo, né? Geralmente um no rapel do Presidente, um no rapel do banheiro, de repente até um no rapel da Redonda ali, né? Marcando as rotações e um na varanda também. Pra pegar realmente quase metade do mapa ali, né? Mas não foi isso que aconteceu. O time da Phase ficou tranquilo até o último minuto do round. Até fizeram uma jogada bem coerente, né? Com as granadas. Eu acho que não esperavam essa malandragem do time da Phase e foi o que fez desandar. Mas vale a pena ressaltar também o trabalho, se não me engano, do Cyber, que fez a rotação. Ele tava no banheiro, né? Abriu o Pixel ali e fez o Psycho gastar mais de 15 segundos em uma situação que ele só tinha 30 segundos pro final do round, né? A gente viu que tinha trabalho de drone também posicionado, né? Por parte da Nip. E no momento em que o Psycho, ele recebe a informação de que o jogador já tava embaixo, ele sai da escada amarela, vai buscar o jogador embaixo e permite que o Souls faça a jogada lá em cima, dando a cara ali pra escada amarela. Ele avança, ele corta essa rotação ali da escada amarela, porque o Psycho tava fazendo essa caçada, né? Já não tinha muitos jogadores disponíveis pra marcar a rotação. E é aí que o Souls brilha, consegue trazer mais uma eliminação na escada amarela. E o resto foi história, né? A malandragem, assim, que precisa ser estudada aqui no Brasileirão, viu, Alê? Exato. E outra coisa, né, Intact, o pique do Dock foi essencial pra tudo isso acontecer, né? Exatamente. O Dockzão sacou ali da vacina, já imunizou o rapaz, já deixou com a vida cheia de novo e garantiu a eliminação. A Coronavac cantou ali e salvou os jogadores da Face. E é isso aí, 5x3. Aliás, a gente brinca aqui, obviamente, mas eu vou deixar aquele recado que eu sempre deixo aqui quando eu tô junto com o Intact. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa se vocês puderem. Se vocês não puderem, pessoal, sempre muito cuidado, tomando aí todas as precauções, máscara, álcool gel. Não vacile, a gente tá perto aí de chegar numa situação aí com vacinação e tudo mais, em que a gente vai ficar mais tranquilo. Mas nesse momento, o melhor a se fazer é ficar em casa e se cuidar. Mais vacinação, menos vacilação. Ah, Intact, você é maravilhoso. É isso aí, mais vacinação, menos vacilação. Você, brasileirinho que tá assistindo aí o BR6, você já sabe. Intact deu a calma, você só segue. É isso, nosso IGL da vacina. Vamos que vamos, então. O Pino já na marcação aí, 5x3 fez clã. E o Cyber tá atrás do escudo ali. Olha o Luzi contornando, hein? Ih, Cyberzão, esse Magnetic ficou meio bugado ali, hein? Mais uma vez, uma mudança de proposta ali, né? Por parte do time da NIP, o Psycho trazendo a Kali agora em um estilo de jogo mais dinâmico, mas consegue trazer a eliminação. Já calou na minha boca aqui, eu já ia falar, né? Acho que não era muito interessante, mas pegou um A-Kill, fez o dele, e já acabou tirando o Astro, menos uma C4, então acabou valendo muito a pena. É isso aí, o Psycho no estilo Fallen, aí já derruba um com a Sniper da Kali. É isso. Já faz a eliminação. Vamos ver agora o trabalho do Boletão. Vai tentando dar a cara, SMG na mão, passagem agora do Cyber. E aí o Psycho já vem pra cima, limpa o lado esquerdo, procura os jogadores. O câmera já tem a cal com o Pulse, já pega o primeiro. Ele de um P na mão é um perigo, ele sabe jogar demais com esses operadores. E agora vem o Kamikaze tentando fazer o plant. O Bullet tenta gastar, vai agora com o Gas Tóxico. Na sequência vem com a 12, o jogador já contornou. O Muzi marca, desativador no chão. Olha o trabalho do Muzi agora com a eliminação pra cima do Bullet. Vai o câmera agora, na marcação. Tem jogador incapacitado, o Cyber garante eliminação pra cima do Muzi. Tem jogador da Nip no chão, e agora é 3x2 e tem mais um jogador no chão, só que agora é da Phase. O Kamikaze garante agora. Vai tentar descer pelo alçapão, não sabe ainda. Beleza, passou pela escada amarela. Deu a cara e o Júlio pega o Cyber. Passando pela escada amarela. A vitória é da Ninjas em pijamas pra cima da Phase nesse round. Táctil? É isso aí, Nip capitalizando muito rápido ali na primeira eliminação do Psycho. Eles já não querem muito saber de demorar. Já invadem o Bombsite ali, conseguem trazer o plant. E a marcação tá a vendir. Que trabalho que fez o Muzi ali em cima na hora de fazer a marcação. O Bullet, infelizmente, não encontrou ali a bala necessária. Eu acho que a vantagem da primeira trocação ali, na minha opinião, era do Bullet, né? Pra ele conseguir trazer aquela eliminação ali em cima do Muzi. Mas acabou se embolando e a leitura do Muzi foi muito boa, né? A gente viu ali no momento em que o Bullet troca da SMG pra 12, né? Buscando ali uma trocação a curta distância. Mas o Muzi, ele distancia essa trocação o máximo possível. E garante uma kill free, como a gente vai vendo ali. O cameraman ainda dá esse engage em cima do Psycho, né? Já botando a ump pra trabalhar ali. A gente sabe que a SMG da Kali, ela dá pouco dano, né? Apesar de ser uma bala na cara o suficiente, né? No jogo independente da arma. Como diria meu amigo Dieguinho, um tiro na cabeça mata. É isso que importa. É isso aí, uma bala basta. Mas aí o cameraman conseguiu fazer a primeira eliminação. Só que a Nip trabalhou de uma maneira tão coesa nesse round, né? Que a eliminação acabou não tendo tanto impacto, assim, né? Por parte ali do time da Faze. A Nip trabalhando muito bem. Inclusive trabalhou o trade depois, né? Conseguiu trazer a eliminação no cameraman. Que por sua vez não conseguiu trabalhar a C4. Eu acho que o Pulse ali era justamente o operador-chave, né? Pra conseguir trazer essa última eliminação ali no defuser, né? No operador que tava fazendo o defuser ali. Mas acabou não conseguindo a Nip trabalhando muito bem. Vem se encontrando aí agora nesse ímpeto. 5 a 4. E o jogo tá quieto ainda, hein, Alê? É isso aí. E agora eu reparei numa coisa intacta. Agora fazendo o papel aqui de comentarista, né? Fala aí. Olha os operadores que a Nip picou, né? A gente tem Noma de Zofia, Ribana, Slegg e Ace. A gente tem dois glitchers aí. Mas a gente tem uma quantidade de utilitárias agora com flash, com smoke. E vai dar uma bagunçada nessa defesa da Faze aí, né? É uma composição muito versátil, né? A gente pode dizer até uma das mais versáteis aí, porque... Mais voltada pra trocação, né, intacta? Com certeza. Mas eu acho que é muito 50-50. Porque a Ribana, além de ela ser um operador rápido, né? De 3 de velocidade. Ela consegue fazer o papel de entry também, caso necessário. Ela faz o soft breacher, né? E o Ace também tem uma arma muito boa. Então a trocação... É uma munição. Não fica prejudicada. Os recursos também não ficam prejudicados, né? E as aberturas também de pixel não ficam prejudicadas. Ainda trazendo granada, né? Como a gente vê ali com o pino. Trazendo também o trabalho vertical. O Muse consegue trazer o trabalho vertical também. E o Júlio, se tiver, né? Com as cargas... Ele também consegue. Não trouxe as cargas, como a gente tá vendo ali em cima, né? No canto superior esquerdo ali. Não trouxe as cargas, mas ainda assim tem de tudo um pouco, né? O time da Nip sempre gostou de fazer um estilo de jogo mais versátil. Vamos ver se vai dar certo. Exatamente. Olha a C4 lançada. A C4 acaba pendurada ali no reforço. Não teve jeito. A C4 não passou. Se passasse, ia dar bom. Só que o Bunch agora... É intacto. Teve dois lances de Admiro aí, né? Ele tentou não quebrar a janela de vidro. Pra não fazer barulho. Mas não foi dessa vez. E o Psycho já garante a eliminação pra cima do câmera. O câmera já cai, então. 5x4 a favor da Nip. O Psycho vai trabalhando ali no banheiro. Tem mais uma eliminação do pino. 5x3 agora. Vai dando certo a estratégia da ninja em pijamas. O trabalho agora do Souls. Marcação na garagem. O bullet vem por cima. Tá por ali na tombada. Tem a marcação. Ele tem ali um pixel pra tentar acessar os jogadores. Mas acho difícil que ele consiga. O Cyber já vai rotacionar na sequência. O Psycho tá na marcação. O Kamikaze já garante mais um. 5x2. O bullet rasga agora o Psycho. E para essa história ali no banheiro. Atenção. O Cyber tenta dar essa bala. Não consegue encaixar. Tem marcação. O bullet garante mais um. 3x2. Cyber na rotação. Tem pixel pra acessar ele por cima. Ele sabe disso. Mas ele vai ter que pular agora. Pra tentar buscar ele na van branca. O Banshee já tocou. O Arame também já foi quebrado. E agora é perigo total. Vamos ver o trabalho do Cyber agora. Depende muito dele agora. A eliminação tem que cantar. E cantou. 2x2. Mais bem na sequência. O trade do Kamikaze. O bullet garante. É x1 pra decidir. O Kamikaze tá plantando. Vai ter c4. Não vai pegar. O bullet vai ter que descer. Vai ter que parar esse plant. O jogador parou. Atenção. Olha a trocação. O bullet. O bullet garante a vitória pra FaZe. É match point. Que emoção. É esse embate. Isso ali. Que round foi esse. Tava dando tudo certo pra Nippe ali. Eles conseguiram trazer as opening kills. Como a gente falou. No 5v3. Num tempo muito bom. Eu já ia mencionar, né? A Ribana fazendo o trabalho de entry fragger. Conseguiu trazer a primeira eliminação. O pino já capitalizou. Eles fizeram ali tudo certo. Fizeram os pixels verticais. Mas no final, na rotação. O bullet desestabilizou totalmente ali o time da Nippe. Eu não entendi o porquê eles não avançaram no bombsite. Apesar de eu entender que o bullet ali no banheiro. Ele tinha fácil acesso ao bombsite. Uma coisa é certa. O primeiro tomou na rotação. É sinal de que só tem um dentro do bombsite, né? Corrige-me se eu estiver errado aí. Exato. Na matemática, né? Eles poderiam ter pressionado o cyber dentro do bombsite ali. Fazendo, se eu não me engano, um 4v1. Mas ao contrário disso, eles vão caçar o bullet primeiro. Morre mais um jogador, né? Deixa ali o cyber também se reposicionar. Olha aí o Ramalho pulando, né? Que salto, hein, Ramalho? E não é à toa. Não pulou uma agulha deitada agora o Ramalho. E não é à toa. Fala do baletão aí. Consegui trazer o round junto do cyber também, né? E aquele 2v1 eu não entendi nada. Já tinha intel do bullet. Já tinha intel do bullet no banheiro. Por quê? Que a gente viu, então, o jogador da Nippe ali ignorando totalmente, né? O pixel do alçapão e morrendo de lado, né? Deixando o kamikaze ali numa situação muito difícil. Ele acabou optando, né? Por arriscar ali a ganhar na bala no último momento. Acho que tá certo, né? 9 segundos ali. Tinha tempo do bullet ainda conseguir eliminá-lo durante o plant. Eu acho que esse era o grande receio do kamikaze. E aí 6x4, então, o que era pra ser, na minha opinião, um 5x5, né, Alê? Exato, é isso aí. Então, vamos que vamos agora. Vamos ver se a galera da FaZe vai poder fazer o F ou se o time dos ninjas vai conseguir buscar de volta pelo menos dois rounds aí pra levar esse jogo pro 1, 2, 3 e... Overtime. Overtime. É, sem muita empolgação, né, então? Overtime. A pessoa do celular tá animada e você não tá muito animada, mas... Não, não, aí eu acho que não, né, tá? É melhor já... Melhor já cortar isso, né? Já mandam... Overtime. É isso aí. É, seriedade aqui. Seriedade. Aqui ninguém faz piada, ninguém zoa nada. Dá firma, né? Overtime. Overtime, é isso aí. Vamos aqui, vamos então. O Psyco já vai trabalhando junto com o Muzi. 11, 8. O menino Muzi aí vai trazendo sua Ashe, fazendo a dronagem. O Psyco já tem um pixel fechadinho, um pino. Já capitaliza com a primeira, hein? Já pega a eliminação pra cima do Bullet e já vai fazer a quebra agora. O pino já quebra a câmera também. É o trabalho da Nip conquistando mais uma vez uma Entra aí intacta. É isso aí. Já bem cedo no round, a gente viu com dois minutos, a Nip consegue trazer a eliminação. Já nega uma C4, né? Naturalmente ali o Bullet sendo eliminado com o seu operador. Olha, esse soco é perigoso, hein? É perigoso demais. Abre tudo ali, Aruni. E aí o trabalho do câmera agora já pulou pra fora do mapa e falou, ah, vou buscar um. Não teve jeito dessa vez. Vai tentando ali... O Cyber tá quebrando o mapa inteiro. Tá com uma raiva do mapa consulado. Na base do soco, né? Na mão mesmo. Na porrada. Tá chamando o mapa pra porrada e o Muzi garante mais uma eliminação pra cima do Souls. Aí agora a Duda Spec já mostrou a esmurração ali do Cyber. Mais uma vez aí com o Soaruni abrindo os pixels. E na sequência aí então, 5x3 pra equipe da Nip. Vai o trabalho do Pino agora. Marcação pra cima dos jogadores. O Cyber vai rotacionar. O Astro tem a marcação ali por baixo. Será que ele pega o jogador? Vamos ver se vai ter a passagem. O Astro tá com o pixel fechadinho e tem o câmera na marcação ali pela escada da tombada. Olha o perigo, deu a bala. Aí já tira a cara. O Pino... O Júlio, aliás, já rotaciona. Tenta marcar. O câmera já desce. Tem ali o limpo lado direito. O Astro tá na marcação. Vai tentar buscar mais uma vez. O jogador agora vai fazer a descida. E o time da Faze tenta trabalhar com o tempo. Tem 37 segundos. Marcação de novo. O Cyber tá na caçada do jogador. O jogador passa. O Cyber tentou buscar de qualquer jeito. E foi tomando Dibri atrás de Dibri. O Astro vai tentando buscar de novo. O Psyco garante mais uma. É 5x2 agora. 24 segundos. Hora de finalizar. Trabalho do Cyber. Marcação por baixo. Ele não deu essa bala. Não conseguiu. E vai ter que tirar a cara agora. E os jogadores já sabem da posição dele. O Astro tá marcando novamente. Atenção. Vou tentar fazer o plant. O pino elimina. E agora é 6x1. E o Muzi garante uma rodada perfeita pra equipe da Nipi. Os ninjas vêm pra cima pra buscar o overtime intact. Rodada perfeita agora da Nipi. Conseguiram fazer a entrada ali com bastante tempo pra trabalhar a finalização. Fazer os pixels verticais também. Marcar a rotação ali também. Dronaram bastante pra não tomarem nenhuma surpresa no meio do round. É um bombsite em que eu acho super válido ali você trazer o pulse pra ter aquela comunicação em tempo real ali. Aquela informação em tempo real. A Faze fez muitos pixels verticais ali justamente pra não depender só da C4. A gente viu os primeiros jogadores ali. Inclusive a primeira tentativa não foi na C4. Foi na bala mesmo que eles tentaram parar o plant. E a Nipi com muita sabedoria, né? Não foi direto com o sede ao pote. Agora já pensou se eu falo com o pote ao sede? Aí já tá trocando tudo. Já pensou? Aí era bug total no sistema. É bug no sistema. Alguém me desconfigurou, né? Como diz o mano salsicha. Na figurinha do WhatsApp aí. Alguns tem aí. Não sei se você não tiver, pede lá. Cara, porque você não fala tipo a pitch? Como diz a pitch? Já tava resolvido. Não, porque pra mim o melhor é o... É o salsicha, cara. O salsicha, mano, sensacional. Mas como eu ia dizendo... Eu vou dar, eu vou... Então, ó, vamos fazer o seguinte. É, fala aí. No Twitter eu vou colocar o WhatsApp do Intact. Eu tenho. Só não vale o trava-zap, pelo amor de Deus. Não, não, não vou colocar o seu WhatsApp lá. Pode ficar tranquilo. Então é isso aí, galera. É isso aí. Como eu ia dizendo, né? O time da Nipi teve muita cautela ali na hora de fazer o plant, né? Esperou bastante, esperou o erro da phase, né? Capitalizou ainda um pouco mais, né? Pegando ali mais algumas eliminações. E já é um bom site muito difícil quando você tem a desvantagem numérica, né? E naquele momento ali, realmente tava muito favorável pro time da Nipi, que só precisou ter a calma mesmo. Conseguiu finalizar muito bem. 6x5. É o último, entre aspas, o último match point ali. É a última oportunidade antes de um possível over time ali. Vamos ver como que vai ser esse round. O time da phase aí trazendo não só o Doc, como o Hulk também fazendo o duo aí da GIGN, o duo francês aí, Doc e Hulk. Pra trabalhar juntos tem... O Rock e Duke. Exatamente, tem aí os coletes, tem a Coronavark aí pra dar um sopro de vida a mais aí pra galera e a gente já viu o trabalho do Doc salvando ali o aço das eliminações e garantindo aquele round capital naquela situação na escada amarela, né? E possivelmente essa escolha, né, de fazer o domínio pelo ADM é justamente porque a Nipi já sabe o que espera, né? O que os espera ali na parte do presidente, né? Eles não queriam tomar essa play de novo, mas a mesma coisa se aplica a esse setup. O astrinho tá conseguindo tomar ali, né, as seringas e mesmo assim acabaram errando a granada. Agora vai ficar difícil porque gastaram muito recurso, né? E não conseguiram dominar nada ainda, vão precisar fazer o domínio vertical, o pixel já está aberto, então se a Nipi conseguir fazer o domínio vertical eles podem ainda trazer a eliminação no astro ali assim que ele perceba. Exato, marcação do Cyber agora, tem jogador no rapel, o Muzi tomou muito dano, tá por um cabelo de vida e o Bullet já tira a cara. A trocação é difícil contra Hulk e Doc ali e os jogadores da Nipi sabem disso. Marcação do Pino, vem por cima agora, dominando o ADM, trabalho agora do time da Nipi, vai tentando buscar, um minuto e vinte no relógio, a Faze tem o match point, mas o time da Nipi tá tentando levar essa parada pro overtime. E aí o Júlio vai deixar um air jab, um minuto e doze, a gente vai monitorando o tempo aqui, trazendo pra você um pouco mais de detalhe aqui porque esse round é muito importante. Agora tem mais um pouco de informação ali, o Muzi, mas já perdeu o drone. O Astra tá com a doze na mão, o Júlio agora vai ter que virar um pouquinho a play, olha a marcação do câmera ali na escada vistos, o trabalho do Astra agora atrás do escudo e tá com a doze na mão. O drone já foi puxado e já foi quebrado na sequência, o Astra espera, o Kamikaze vai querendo dar cara, vai ameaçando, a C4 foi perdida e a primeira é da Nipi, 5x4, o câmera na marcação, o perigo é total agora, vai ter que entrar na fase de finalização pro time da Nipi. Abertura do Muzi, o Psyco vai dar cara, olha só o perigo, vai pegar o jogador na rotação, só que não, o câmera abriu um pouco mais e garante eliminação, só que o Júlio vem também, duas pro câmera, um monstro sagrado, só que na sequência vem o Pino jogando demais também, 3x1, o time da Nipi quer o Overtime e vai buscar, os ninjas estão na prorrogação em Tati, 6x6 no mapa consolado contra os líderes do brasileirão, a Faze Clan, os ninjas não querem saber de nada em Tati, tá na hora de... Overtime. É isso aí. É isso aí. Overtime pra você, Nipi Faze. E é isso aí, Alê, conseguiram jogar muito bem ali o time da Nipi, apesar das duas eliminações do cameraman, aparentemente tava dando tudo certo pra eles ali, mas a Nipi entrou de maneira muito conjunta ali, a gente viu também o Pino trabalhando, né, o rapel ali do PZD, cortando bastante as rotações, agora o jogador que tava de Wamaia ali, não consegui ver quem era, ele ainda tinha uma biribinha e não tinha ninguém caçando ele na parte do piano, eu não sei se tinha faltado ali de repente uma informação, mas eu acho que como último recurso ele poderia, né, foi até o Cyber, ele poderia ter de repente explorado ali uma biribinha de baixo pra cima pegando o plant no último momento, né, já tinha pouco tempo ali no relógio, mas ainda assim não tinha muito que ele pudesse fazer porque já era um 3v1, se eu não me engano, né, a Nipi conseguiu entrar muito bem, capitalizar muito bem em cima disso aí, e trouxe então, né, a partida pra prorrogação, overtime aí, e vamos ver agora como que vai ser, agora o time da Nipi continua atacando, né, quem começa na sua defesa agora é a FaZe e opta por trazer ali a primeira defesa do Bombsite da garagem ali. Exato, e intact, a gente obviamente, né, vai conversando aqui sobre o jogo e muitas vezes a gente não tem oportunidade de ver aí, de prestar atenção na verdade nas câmeras que estão nos jogadores, até a expressão dos jogadores da Nipi mudou, os caras estão com sangue no olho, pra perceber ali, tanto do Kami quanto o Psycho, eles estavam muito hypados depois dessa vitória, estão buscando aí, e obviamente o ânimo na GH da FaZe deve ter dado uma baixada agora, mas agora é 0x0, é outro jogo. É isso aí, 0x0, né, tudo igual, e foi o que você falou justamente, né, eu acho que eu nunca vi, eu acho que a Nipi numa situação de estar num sexto, sétimo lugar, eu acho que isso, realmente, né, eles estão levando em conta, eu consigo imaginar o Psycho pensando, não, eu não aguento mais, eu acho que é o maior lose streak da história da Nipi aqui, duas, três derrotas, era difícil eles entrarem numa lose streak assim, né, então realmente eles estão querendo levar essa vitória pra casa a todo custo, ainda que já não valem mais os três pontos. Exato, vamos ver então como vai fazer aí o time da Nipi pra tentar buscar essa vitória quebrar essa sequência negativa, e também vamos ver se a FaZe consegue aí... Nossa, C4 ali, ia fazer fora. Exatamente, se consegue impor esse trabalho, e o câmera pula pra fora do mapa e garante eliminação, mas o Psycho na sequência vem no Refrag, o câmera tá numa ousadia intacta, impressionante. Será que era câmera padrão, porque eles tinham um intel ali, ou pode... Não, o câmera foi muito confiante, ou ele ouviu alguma coisa ali muito clara, né, ou ele pulou pra fora do mapa simplesmente... Nossa! Na raça, e olha agora a trocação, o Pino tem o pezinho, será que ele pega? Vamos ver o jogador com a cara. O Cyber vai tentando pegar, e agora ele é obrigado a descer, mas olha essa trocação, Itachi, o que que tá acontecendo? Podia ter jogado uma granadinha fria ali, ele tava com medo de errar o time e o Cyber acabar dando uma balinha nele, né. Até esqueci o que eu ia falar aqui, comentando até da primeira jogada, mas foi o que... Ah, justamente, o Júlio não é a primeira vez que ele faz esse posicionamento, eu acho que ele repetiu esse posicionamento o jogo inteiro, né, a gente tá vendo que a FaZe tá conseguindo capitalizar muito bem nessa leitura, né. Então, provavelmente, eles sacaram ali a jogada do Júlio, né, que foi realmente um pouco padrão, ele sempre parava pra adornar no mesmo lugar e conseguiu, pelo menos, trazer essa primeira eliminação na Nômade, que é muito importante, né, pra você segurar as rotações ali, a Nip já olha. Meu Deus, olha o Astro pegando o pino agora na sequência, só que o Astro também já sobe o Refrague. Agora a trocação está franca entre as duas equipes, dois gigantes do cenário nacional. 3x3 agora, o Psyco tem a marcação, o Bullet vai tentando dar a cara por ali, 40 segundos no relógio, o tempo é da defesa, então o tempo é da FaZe, mas o Kami já tá tentando partir pro plant, ele vai pra cima e o Bullet rasga o Psyco. Na sequência vem o Musi agora tentando buscar ali pelo piano. Tem o desativador plantado, o Musi tira a cara, o Defuse rolou, atenção, o Souza vai tentar dar a cara agora, ele abaixa, olha, caça gato e rato atrás. Mas um do outro, o Souza não consegue achar a posição do jogador, já viu agora, pelo pezinho, deu a bala e vai conseguir deitar. Impressionante a caça, é tudo no detalhe. Marcação do Musi, com calma agora, os jogadores da Nip vão tentando buscar, o Musi marca o Defuse lá de fora, tenta dar a primeira, não consegue, tira a cara devagarinho, na sequência o Musi derruba o primeiro, vai tentar deitar o segundo, não conseguiu, o Bullet tá deitadinho, será que ele consegue garantir? Nossa, não viu. 9 segundos, não vai dar tempo, o Bullet deu a cara, 6 segundos, não dá mais, e agora o Kamikaze e o Musi com as últimas eliminações, a Nip tem o primeiro round de vantagem e o Max Point. Num timing inoportuno ali do Bullet, quase que ele acerta ali na hora que ele começa a avançar deitado, foi no último pixel ali, no último momento, o Musi consegue voltar pro cover, recarrega e ali o resto foi história, o Bullet ainda tentou continuar avançando ali, a gente sabe que agora com essa atualização que já tá até um pouco tempo, que você sai pra parte externa do mapa, você já fica quase que instantaneamente expotado, então conseguiu resolver o round ali com mais tranquilidade. Eu não cheguei a ver se o Musi ainda tinha o recurso do Stun, que é muito bom, que para inclusive a execução ali do The Fuse, mas conseguiu trabalhar muito bem e olha, mais uma vez, o Bullet fazendo uma rotação ali que quase que os planos da Nip vão por água abaixo, né? A gente viu ali nos melhores momentos, né? O Cameraman já começando, né? Totalmente xarope, né? Pulando pra fora do mapa. Ó, essa jogada aí foi muito boa, essa jogada individual do Astro, mas ao mesmo tempo, eu acho que faltou um pouco de intel ali, né? Do Alçapão sendo quebrada, né? Não sei se tinha alguma chance dele se reposicionar de outra maneira, mas ainda assim os dois times é briga de gigantes aqui ali, realmente um dá, o outro reage ali e olha a cara de alívio do Musi, né? Olha ele, né? Realmente ele gostou do... E o Kamikaze completamente pilhadaço. Pilhadaço, realmente o time da Nip ali tentando de tudo e conseguindo trazer então com o Musi esse clutch muito bem jogado, inclusive vale a pena a gente ressaltar aquele trabalho ali no 3v2 naquele momento, o que fez o Musi ali na parte da escada também pra não morrer, né? Pelo Bummit. Teve toda a cautela, toda a disciplina tática ali de esperar o plant do Kamikaze ser efetuado. Eles jogaram muito bem como equipe também, né? Não tinha muito que o Kamikaze pudesse fazer, a não ser de repente forçar uma trocação, né? Que a Meluze, a Banshee ali tava realmente... Olha essa C4inha ali, será que vai rolar? Hum, vamos ver, hein? Vamos ver, agora é o trabalho da Faze no ataque. A Faze aqui tem a seguinte situação, é vencer ou vencer, não tem outra opção agora a equipe da Faze. Enquanto isso a Nip vai tentando buscar, a C4 já cantou, mas não pegou em nenhum jogador. O Cyber vai entrando agora, já tem o domínio da DM. O time da Faze precisa muito executar com perfeição aqui pra garantir a vitória e levar esse jogo pro último e decisivo round. Vamos ver aí. O Astrin já vai dronando o piano e o trabalho vai acontecendo. E a Nip jogando mais safe, apesar da escolha dos operadores, né? Eles já vão deixando todo o espaço ali a favor da Faze. Agora com dois minutos de round, eles têm todo o domínio. Eu não entendi essa postura da Nip, eu acho que tentou forçar um erro ali da Faze, mas o pior é que a Faze acabou não errando, né? E a vantagem é toda da Faze agora, que não só tem a vantagem numérica, mas tem todo o domínio, tirando ali a parte do banheiro que ainda pode surpreender os jogadores da Faze. Exato, e o Bullet já derreteu o primeiro jogador ali, acertou uma bela bala no Muzi e o trabalho vai acontecendo agora pra equipe da Faze. O Bullet com 13 eliminações nessa partida vai tentando buscar a décima quarta. O Júlio tem a marcação lá do servidor, hein? Tem a passagem fechada, o Bullet tá dando a cara ali pela porta da cantina e tem agora o trabalho do Júlio. Mais uma vez aí a gente vai vendo no detalhe realmente a movimentação dos dois. O Júlio já tem informação de alguma coisa, já vai rotacionando, enquanto isso o domínio vai rolando lá pela parte dos vistos intactos. Olha, 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 a maldade, a maldade. O Psyco já garantiu a eliminação pra cima do Cyber e agora o Astro já tem informação. Já vem a dosada e na sequência o Júlio derrete o Astro também. A Nip vai tentando buscar a vitória. O trabalho do câmera abrindo mais um alçapão. O Sol vai dando a cara mais uma vez e tentando acertar essa bala e ele consegue. 3x3, tá tudo igual. 43 segundos no relógio, é pra decidir o jogo. É pro time da Nip ganhar ou pra Faze levar pro round final. O Kamikaze garante mais uma. O Kamikaze na SMG, heróico, monstruoso. Tem agora o trabalho da utilitária na Smoke. O câmera vai abrindo, não tem informação. Vai trabalhando agora, dando a cara, rotação. E agora tem jogador no Replace. É da Ninjas em Pijamas. Emocionante a vitória. Monstruosos buscaram na adversidade. Pra cima da Faze.